Jhonny Dess O que é que se vai fazer? O que é que se vai fazer? Jhonny Dess Jhonny Dess É o garoto chamado Jhonny Dess O que é que se vai fazer? Jhonny Dess É o garoto chamado Jhonny Dess É o garoto chamado Jhonny Dess Jhonny Dess Jhonny Dess O Bom, o Mal e o Johnny Versão Brasileira Delarte, Rio Teste, você esbarrou nos meus patins Vai ter que pagar por eles, desgraçado E quanto custa, hein? Porque eu só tenho um dólar e trinta e nove centos Ok, esqueça o hockey Vamos inventar alguma coisa no laboratório das minhas irmãs Para eu me tornar forte e corajoso Para que eu possa destruir o Bumper Você acha boa ideia usar o laboratório Sem a permissão das suas irmãs? Relaxa, elas não vão descobrir que estivemos aqui Duas horas depois Eu disse pra ele que não era boa ideia jogar labibol Mas ele não me escutou Eu sou um cachorro bom, ele é mal Eu tentei inventar uma coisa que me transformasse num garoto mal e musculoso Mas ficamos entediados, foi mal Esvaziou o nosso mais recente experimento Gel removedor de cabelo feio Não, eu testei no traseiro do meu amigo, o Rabo Fino E agora eu tenho o traseiro mais lisinho da cidade Faz uma festinha, vai E você teletransportou o único homem da caverna ciclópico do mundo? Eu queria saber o que o botão mandar de volta fazia E ele já sabia usar o peninho A gente nunca valoriza o que tem até perder Eu tô indo nessa Não antes de nos ajudar a testar nosso novo experimento O que é que tá rolando aqui, hein? O que é que vocês fizeram com um Duque? Você não vai querer saber Foi muita gentileza das meninas me transportar pro cinema Comece a jogar lama agora, macaco Nós podemos conversar sobre isso Eu prometo ser bonzinho Um Johnny Mal já era Você pode repetir o que disse Processo de extração Acabou? Remoção de meleca? Não desapareci? Não vi lâminas giratórias? Que coisa horrorosa vocês fizeram comigo Apenas usamos um extrator protoplástico E removendo seu plasma cerebral negativo Câmara de resfriamento ativada Em outras palavras, nos livramos do seu lado mau Que vai ficar congelado neste nitrogênio líquido Pra sempre! Caramba, eu não acredito Eu amo vocês duas Peraí, peraí, o que eu tô... O que foi que eu falei? Por que eu estou abraçando vocês descontroladamente? O que é que tá havendo comigo? Sua psique está processando lentamente Sua falta de ondas cerebrais negativas E está ficando um garoto muito, muito bom Johnny, acabei de ver um filme maneiro Quer brincar de atirar lama? Quero! É perfeito! E eu vou provar que ainda sou um garoto mau Vamos começar a atirar lama, Duque Ah, flores pra mim? É, eu até que queria atirar lama Mas sei lá, eu tive uma vontade incontrolável de dar flores pra você Obrigada, Tess Você é tão bom Ah, eu fui beijado por uma garota O que há de errado com você? Duas em meme transformaram em bom E eu odeio elas por isso Mas eu não consigo odiá-las Porque eu amo as duas Ah, eu não gosto do Johnny bom Também não gosto do Johnny super mauzão Mas um Johnny carinhoso Mas meio mauzinho Eu adoro Eu tenho que fazer uma coisa ruim E eu posso combater isso fazendo uma coisa muito, muito ruim Eu estou varrendo de avental porque eu adoro ser bonzinho Ah, obrigado por limpar a cozinha, filho Agora eu tenho que consertar essa máquina de bolo de carne Meu cérebro bom e gentil está ficando mais forte Eu não consigo combater a bondade Eu exijo que faça um Johnny voltar a ser irritante, mas super divertido Hum, como é que é mesmo a palavra? Ah, lembrei Nunca! Consertei Eu vou abraçar minhas irmãs agora Ai, eu amo as duas Ai Vou tentar de novo Vou acender a luz de emergência Ótimo Agora eu vou consertar os disjuntores Pronto, a luz voltou Johnny? O que estou fazendo aqui? Vou precisar disso e disso Tchauzinho Talvez ele queira polir nosso projeto de microfoguete, já que é um bom irmão Eu dei abertura Olha só Se não é o fracote do Jolly Teste, voltando pra mais um O irmão de vocês fez isso comigo Ele é um menino muito mal Vamos nessa, pulguento Vamos atirar lama Lama na nossa cara? Pulguento? Eu prefiro quando ele me chama de camarada, ou amigão, ou amigo do traseiro liso Querem passar a mão? Podem passar, podem passar Por que ele está agindo assim? Ele deveria ser 100% bom Hora do abraço Essas são as melhores irmãs do mundo que eu amo Ah, isso é péssimo A falta de energia esquentou o plasma ruim do Johnny e ele se transformou em Johnny Mal Isso significa que tem um Johnny completamente mal perdido em Pork Belly e que fica pior a cada minuto Tudo bem, maninha, está tudo bem É hora do abraço de novo Eu não consigo decidir quem é o mais irritante O Johnny Mal ou o Johnny Bon Nós temos que achar o Johnny Mal antes que ele faça mais maldade e põe o Johnny Bon numa enrascada Mal! E Johnny Bon, pode ficar aqui Porque você é mesmo muito irritante Para o lago Cuidado com o lago, gente O plasma ruim concentrado de Johnny Teste está ficando mais forte e ele pode destruir a cidade Ah, mas vocês têm que admitir que está engraçado É, tem razão, está engraçado Desculpa, queridas irmãs, mas não consigo ficar longe de vocês Mais abraços Será demolido Escola de Portelli Ô, Mac, tem que demolir esse prédio aqui Ele é rápido demais e está ficando cada vez mais malvado Eu amo as minhas maninhas Porque elas não são ervas daninhas Nova York, por favor Alguém libertou os animais no zoológico Acho que o Johnny Mal está no zoológico E como eu não sou o Banguela Eu vou dar um beijo nela E nela Acho que podemos dizer que a nossa experiência falhou Ei, tem um moleque ali colando o gato das árvores Aposto que o Johnny Mal está lá no parque Ok, eu tenho um plano Vamos usar o Johnny Bom para fazer o Mal cair numa cilada Aí a gente pega os dois e junta num só Ótimo, porque nós queremos o nosso irmão irritante de volta É, a gente nunca valoriza o que tem até perder Pode ser, mas qual o seu plano, traseiro liso? Vou precisar de uma casca de banana, um carrinho de mão, um tijolo, uma corda, uma pá e um Johnny Bom Amo todos vocês Novidade Esse plano é o mais burro que eu já vi Aqui, ô Johnny Bom, para de abraçar as suas irmãs e comece a atrair o Johnny Mal para a casca de banana Porque o nosso plano genial começa a partir daí Ah, é você, garotinho bom e chato Já que eu sou bom e não posso dizer mentiras Tenho que avisar que as minhas adoráveis irmãs e o cãozinho de traseiro despelado Estão planejando fazer você cair numa cilada com aquela casca de banana Esperem pra ver Então quer dizer que esse era um bom plano? Eu escorregar nessa casca de banana O que me faria cair em cima daquele carrinho de mão Que ia empurrar aquele tijolo E eu ia deslizar morro abaixo Bater naquela pedra, ser impulsionado e bater na ponta da árvore E sair voando até cair dentro daquela cela tipo jaula improvisada? Sabia que não ia dar certo Espere pra ver Mas o meu irmão gêmeo, bom e burrinho Me contou tudo sobre o plano idiota de vocês Podemos acabar logo com isso? Dá pra esperar pra ver Então quer dizer que eu simplesmente pisaria nessa casca de banana assim E depois... Puxa, deu certo Que sorte, o vidro é a prova de som Começar o processo de metamorfose do Johnny bom e do mal Metamorfose completa Olá, irmãs chatinhas e traseiro brilhoso Ele voltou! Desculpe termos exterminado o seu lado mal Nós amamos nosso louco irmão bom e mal que detesta abraços Foi mal ter destruído o laboratório Mas vou me esforçar pra ser um bom irmão E eu prometo que isso nunca mais vai acontecer, tá? Dez minutos depois Gente, ser um bom irmão leva um tempinho Corre! Corre! Durma bem, Johnny Pode vir É isso que chama de boxe de travesseiro? É isso aí Isso é que é boxe de travesseiro Johnny! Manda o emergencial de sono Sabemos que não está dormindo Não podem esperar que um garoto durma Há muitas maravilhas no mundo Além do mais, o Duke só pensa em boxe de travesseiro Cães não fazem isso, filho Agora vá dormir Você tem escola de manhã e eu não quero que você acorde cansado Eu já li mais de 300 manuais sobre educação Você sabia que uma boa noite de sono deixa você mais inteligente E que as crianças crescem enquanto estão dormindo? Pois é Boa noite Quarto do Johnny Bom dia, filho Johnny, reprovado por cair no sono Não dormi, fui mal no teste, preciso de ajuda Quer que a gente fabrique um raio do sono? Chame do que quiser, mas eu preciso de uma coisa que me faça dormir rápido Para eu não me dar mal nas provas, poder crescer e o Duke não ficar me desafiando para o boxe de travesseiro Ai, o que eu posso fazer? Eu sou meio boxer Tá bem, vamos ajudar Como é que é? Vão me ajudar? Não vão se recusar nem me expulsar para eu ter que irradir o laboratório e fazer sozinho? Claro que não, nós te amamos Eu devo estar sonhando Você vai sonhar quando usar a máquina do sonho supremo Ela acelera o sistema ativador reticular do corpo E faz você dormir um milhão de vezes mais rápido do que contar carne e rins Toma cuidado, ela também é um photon laser que tem um gatilho super sensível Tudo bem, deixa comigo Legal Johnny, você dormiu na sala de aula hoje? Até eu não te disse que era Já sei, já sei, eu me empolguei Mas o papai ia gritar e a gente não estava a fim de ouvir gritos, né? Ai, eles acordaram Este não é prefeito Vou telefonar para uma cratera da lua Ah, não Estão sonâmbulos É, essas estão roxas Consequência Nós temos que deter mamãe e papai Porque pais sonâmbulos que vão para o meio da rua é perigoso Isso vai acordá-los Ai Jory, não se deve acordar uma pessoa sonâmbula Ai Mas isso é perigoso Não acordar sonâmbulos é um mito É mais seguro acordá-los Do que deixar que se machuquem andando pelo meio da rua Estamos bem Estamos bem Ok, acordar papai e mamãe Não deu certo Gente doida Vocês fabricaram uma máquina do sono eficaz Foi projetada para dar a você oito horas de sono perfeito Mas eles vão acordar com o jato da minha super encharcadeira 9000 Beleza Eles ainda estão dormindo Está na hora da artilharia pesada E vocês não estão mais roxas Mas suas cabeças cresceram Reação alérgica Vamos ajustar a máquina de sonhos para acordarmos a mamãe e o papai E eu e o Duke vamos impedir que eles sejam atropelados Pelo menos não foram atropelados O caminhão vai dar a volta no quarteirão Vamos nessa Tá, e agora? Eu me sinto melhor, obrigado E agora meu cãozinho ficou bom Tchau Longa história Mas Mark e eu diminuímos a força do raio em 80% O que vai acordar devagar mamãe e papai com a mira perfeita Legal, eu sempre sonhei em ter irmãos mais velhos Vidros e espelhos, porco velho Ai Ainda está acordado Estranho Não, o Duke virou carneiro Isso é que é estranho Peraí, eu sou meio cão pastor Eu sei que andar dormindo é perigoso Mas andar de patinete é mais ainda Eu não consigo mexer minhas pernas O que achou? Adormecemos suas pernas Tá me dizendo que eu não posso andar? Calma, um bolso alavanco vai fazer o sangue correr de novo Como esse Acordem Alguém vai se machucar Eu desconfio que sou eu Basta Tudo bem Eu sei que eu estou de cueca Só que não tem ninguém pra ver Parece que o jogo foi interrompido Porque tem um garoto sem calça no meio do campo E este jogo é transmitido para toda a Pork Belly ao vivo Eles estão no estádio Essa máquina de sonho se transformou num pesadelo Já sabemos como acordar o papai e a mamãe Maximizamos o poder da máquina do sonho Que vai deixar mamãe e papai num nível acelerado de sono Aí eles vão acordar, vão ficar em segurança e furiosos por você ter mirado o raio pra eles Legal, eu estou descansado Puxa, as crianças crescem mesmo enquanto dormem Aliás, demais, eu diria E por sorte, a cueca dele também cresceu Legal Olha lá o papai e a mamãe Eles estão subindo pelo elevador E se chegarem lá em cima, vão sair e então... Calma, gente O gigante Johnny vai salvá-los Eu espero O jogo está empatado, 3 a 3 E tem um monstro gigante de cueca escalando a futura torre no centro da cidade Quem? Como? Onde? Quando? O que está vendo Johnny? E por que você é um gigante? E com roupa de baixo Vocês estão salvos e é só isso que importa agora Estamos todos seguros e eu amo vocês dois Aqui é a Brigada do Céu Estamos mirando o peito do garoto e prontos para disparar Caraca Opa, de onde surgiu isso? Tony, cuidado com os... Mísseis Puxa, o garoto é um alvo fácil Beleza, eles erraram E eu soltei a minha mão do prédio, não soltei? Soltou E nós também somos Ah, o quê? Quem? Onde? Como? Por quê? O Duke não é carneiro? As garotas não são meninos? E eu estou todo vestido? Parece que alguém teve um sonho muito interessante E foi um bom sono Cresceu mais de um centímetro Ih, ele vai dormir mais rápido na cama dele com nossa nova invenção A Máquina do Sonho Supremo Não! Vou contar carneirinhos a partir de hoje Sete Oito Nove Dez É, por que eu tenho que usar essa fantasia de carneirinho? Sonhei com essa ideia Agora continua, tá? Onze Doze Treze Quatorze Não me senti, eu me miss you